E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindo Zanitta é flagrada usando droga e mostrando tudo Saiba tudo Anitta resolveu responder os ataques que recebeu da socialite Daim Karthi, que ameaçou divulgar um vídeo no qual a cantora aparece usando cocaína Ela publicou em sua rede social que já presenciou a artista no momento que fazia uso de drogas ilícitas Essa mulher, a mesma que atacou a filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Evbank com declarações racistas e criminosas Ameaçou divulgar um vídeo polêmico, caso Anitta irritasse muito com esse assunto de racismo Mas a cantora parece não ter se importado Por meio de sua assessoria, ela se mostrou firme e emitiu a seguinte declaração em nota ao E Anitta manifesta sua indignação sobre o fato destas acusações mentirosas ganharem tamanha credibilidade e repercussão Ela ainda citou o caso de Titi A cantora lamenta profundamente que calúnias absurdas a seu respeito provenientes de correntes de seguidores e links em redes sociais Possam tirar o foco do preconceito, do crime repugnante de racismo e homofobia praticado contra crianças, completa Vale lembrar que em agosto deste ano, a mesma socialite já havia declarado afirmações polêmicas sobre a pequena Rafaela Justos Filha de Tiziane Pinheiro com Roberto Justos Apesar de ser brasileira, a mulher mora na Suíça, de onde grava os vídeos Par se você curtiu a informação deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora Esse é o canal só tem atualização bombástica Aproveite, muito obrigado Mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais Se inscrevam nelas Um grande beijo e um forte abraço Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau